Um artesanal de armas e munições, além de equipamentos acessórios como carregadores e um silenciador, foram apreendidos pela Polícia Civil durante o cumprimento de mandados judiciais na Operação Letífero, que apura cinco homicídios ocorridos no município de Pontes e Lacerda. Três pessoas foram presas em flagrantes pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito ou proibido. Parte das munições de diversos calibres foram apreendidas no município de Rondonópolis, na casa de familiares de um policial militar que é investigado por suposto envolvimento nos homicídios e também é alvo de mandado de busca. Um cunhado do policial está entre os detidos em flagrante. Na residência alvo das buscas, a Polícia Civil apreendeu 230 munições de calibre .22 intacta, 63 munições de calibre .357 ogival intactas e 33 munições de calibre .357 expansivas também intactas. Além de 50 cápsulas dos calibres .38 e .357 carregadores, bala clava, luvas pretas, roupas clamufladas e celulares. Ainda em Rondonópolis, as equipes policiais cumpriram o mandado de prisão de um policial militar, apontando como o principal alvo das investigações conduzidas pela Delegacia de Pontes e Lacerda para apurar os cinco homicídios ocorridos entre 2019 e 2021. .